E aí, turminha, beleza? Eu sou o professor Anderson Moreira de Biologia e vamos mais uma vez aqui no projeto Ingressar, falar tudo o que você precisa saber para ter sucesso no Enem. Vamos lá, gente. Então, estudo do núcleo continuando, essa é a parte 2, cariótipo e genoma. Vamos ver aí o nível de organização do cromossomo? Veja, na aula passada eu lhe disse que uma célula tem até 2 metros de DNA, né? Porque eles estão nos cromossomos, mas como isso é possível? Então, essa figurinha nos dá uma ideia. Vamos aqui da direita para a esquerda. Você está vendo o cromossomo? O cromossomo tem diversos graus de enrolamento, parecendo um fio de telefone, sabe? Então, ali você tem a cromátide com a espessura ali de cada cromátide de 700 nanômetros. Se eu olhar dentro daquela cromátide, você vai ver esses filamentos aí, fazendo o formato de S, que tem uma espessura de 300 nanômetros. olhando ali dentro, nós vamos ver uma estrutura com a espessura de 30 nanômetros e você já está vendo essas bolinhas aí, essas continhas, que são as estonas. As proteínas estonas são as verdadeiras estrelas do processo no enrolamento do DNA. Se eu pegar cada unidade da estona, uma continha, como se fosse um colar de contas, de uma estona para outra, nós chamamos essa unidade, que tem umas tonas cerca de 200 pares de bases nitrogenadas, nós chamamos de nucleossomo. É a unidade do DNA, digamos assim, deste enrolamento. E se eu olhar essa porçãozinha azul ali dentro, você vai ter a dupla hélice, que é esse modelo famoso que foi descoberto em 1953 pelo James Watson e Francis Crick. A gente está acostumado a vir nas clínicas de DNA, até produtos, às vezes, que envolvem algo relacionado à biologia, essa molécula da dupla hélice. Então veja quantos níveis de enrolamento nós fomos passando para chegar nessa molécula de DNA, que ainda vamos estudar mais à frente com todo o detalhe necessário, tá bom? Então segue. Aí estão as estonas, que são as verdadeiras estrelas do processo do enrolamento do DNA. O que nós precisamos saber sobre as estonas? Elas são proteínas básicas, têm baixo peso molecular. Ora, elas são básicas, têm afinidade pelo DNA, que é a ácido, que é o ácido ribonucleico. Presente no nucleossomo, que é essa unidade de cromatina, que contém uma estona e cerca de 200 pares de base, tá? Ela tem uma importante função na regulação gênica, já que ela pode enrolar e desenrolar o DNA, a depender da necessidade da célula, tá? Sendo encontrada no núcleo de células eucarióticas em alguns procariotos. São muito conservadas evolutivamente, tá? As estonas das árquias são semelhantes as estonas precursoras nos eucariotos. Então as árquias são arqueobactérias, são bactérias que têm características antigas, por isso esse prefixo arqueo, e as estonas delas lembram muito as estonas dos eucariotos atuais. Então aí é só pra lhe mostrar a estona, na verdade ela é formada por oito subunidades, são oito pedacinhos que formam a estona. E aí uma imagem tridimensional, né, computadorizada, mostrando como seria essa estona enrolada pelo DNA em torno de 200 pares de base, tá bom? É um esquema pra mostrar como é. Então vamos para a estrutura do cromossomo. Como é um cromossomo? O cromossomo tem a constrição primária, uma região mais compactada de DNA, que eu chamo de constrição primária ou centrômero, tá? Não são todos os cromossomos que têm, mas alguns têm também a constrição secundária, esses que têm a constrição secundária vai ter aquela região lá que chamamos de zona sat, ou satélite, porque lembra um corpo celeste, né, um corpo globoso, chamamos de satélite, e aí está a cromátide irmã, as duas cromátides. Preciso fazer uma ressalva interessante, né? O finalzinho do cromossomo, cada finalzinho desse cromossomo aí, aí você está vendo quatro finazinhos, né, de cada cromátide, nós chamamos de telômero. Telo quer dizer final, pedacinho final. E olha que coisa interessante, a cada divisão celular, um pedacinho do telômero é perdida, o que significa que as células apresentam ciclos de divisões determinados, isso não é infinito. Então isso tem relação com o envelhecimento celular, tá? Quanto menor o telômero, menos ciclos de divisão tem essa célula. E aí uma coisa interessante que as pesquisas têm mostrado, tá? As pessoas que têm uma vida muito desregrada, né, que sofrem com alcoolismo, perdem muita noite, às vezes são jovens, mas o telômero está encurtado, ou seja, essa pessoa pode ter uma idade biológica mais avançada, né, do que a idade dela propriamente, se falando de tempo. Porque o ciclo de divisão das células daquela pessoa foi reduzido. Interessante, não é? Então o telômero tem sido muito estudado porque ele tem uma relação com a senescência, com o envelhecimento biológico da pessoa. Vamos lá. E aqui só um aprofundamento, quando o cromossomo se duplica, ele fica preso ainda naquela estrutura, né? Ao se duplicar, cada cromossomo produz outro idêntico e ambos permanecem juntos, aderidos por proteínas que estão ali no cetrômer, chamadas de coesinas. Então as coesinas são, olha o nome como é sugestivo, né, de coesão. A coesina, então, vai segurar esse cromossomo. Temos também a classificação quanto à posição do centrômero. Na verdade, quando você estiver na faculdade, vai ver que existe uma constante, um numerozinho que no microscópio a gente faz, tá? Mas no vestibular é no olhômetro mesmo. A gente vê onde está o centrômero em relação ao braço das cromates e dizemos se o centrômero está no meio, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo e tudo isso tem uma denominação diferente. Então, olha ali, quando ele está no meio é o cromossomo metacêntrico, se tiver um pouquinho acima, um pouquinho abaixo é o submetacêntrico, perto do final é o acrocêntrico, acro quer dizer extremidade, e quando já está bem no final é o telocêntrico, porque telo quer dizer final, tá? Todos esses ocorrem na espécie humana, exceto o último, que é o telocêntrico. Está aí como uma observação, o telocêntrico não ocorre na espécie humana. E aí vamos ver o cariótipo humano, isso aí é o cariótipo. Nós temos 46 cromossomos na célula, então nessa figurinha aí você está vendo como seriam os cromossomos de uma pessoa ali, um pertinho do outro, os 46 cromossomos. Vamos ver o que é o cariótipo. O cariótipo é a designação cromossômica das células somáticas, ou da célula do corpo, soma quer dizer corpo, de uma espécie, levando em conta o número de cromossomos e suas características. Como assim? Se ele é a posição do centrômero é uma característica, o tamanho do cromossomo é outra característica, se ele é um cromossomo sexual ou se ele não é um cromossomo sexual, então isso é o cariótipo. Vamos para um exemplo que fica mais prático. O cariótipo do homem, na nossa espécie, tá? São 44 autossomos ou cromossomos autossômicos, o que é isso? Aqueles cromossomos que não são sexuais. Todos que não são sexuais são autossômicos, tá? O X e o Y, os dois sexuais da nossa espécie, né, do sexo masculino, você pode chamar de cromossomos sexuais ou de heterossomos ou alossomos, no homem XY. Então nós somos uma espécie diploide, ou seja, sua mãe mandou 23 cromossomos e seu pai mandou 23. Temos dois conjuntos. O termo mais correto é falar lote. Temos dois lotes de cromossomos, tá? Então nós somos 2N igual a 46. Diploide, dois conjuntos de cromossomos. Tá entendendo? Nós temos dois cromossomos 1, dois cromossomos 2, dois cromossomos 3, até o par 23. Beleza, gente? Por isso é diploide. Se você for do sexo feminino, tá aí o cariótipo da mulher. São 44 autossomos, ou seja, os não sexuais e dois sexuais. Na mulher, XX. Também diploide 2N igual a 46. Todas as células do nosso corpo apresentam 46 cromossomos. Legal? Ok? Tranquilo? Então vamos nessa. XX Aí você tá vendo o gameta, né? Se a gente fizesse um cariótipo do gameta. No sexo masculino, gameta masculino é o espermatozoide. Ele carrega 22 autossomos, X ou Y. Tá? Então tá aí, ó. Ele é haploide. Só tem um conjunto de cromossomos. N. Quando é haploide, tem um conjunto só, 23 cromossomos. Beleza, galera? E a mulher tem 22 autossomos e um X. O que que isso tá dizendo pra gente? Se eu lhe perguntasse na espécie humana quem que determina o sexo da criança? É o sexo masculino ou feminino? O masculino. É o gameta masculino, o espermatozoide. Se o espermatozoide que fecundar, quando tiver o X, nasce uma criança do sexo feminino. Porque no óvulo só tem o X. Se o espermatozoide carregar o Y e fecundar, nasce uma criança do sexo masculino. Então quem determina o sexo na espécie humana é o homem. Beleza? Então vamos lá. Aí está o cariograma, também pode ser chamado de ideograma, né? São os cromossomos agrupados do maior para o menor, de acordo, e dos autossomos até os sexuais. Você tá vendo ali o sexo masculino. Indo, né, do cromossomo 1 ao par 23, que é o XY, né, os sexuais, e na mulher também, indo do par 1 até o 23, o XX, o feminino. No espermatozoide, né, depois do processo de meiose, que ainda vamos estudar com detalhe, gerou o gameta masculino e feminino, fecundou. Você está vendo aí que a criança que nasceu ali vai ter ali os 46 cromossomos. No caso, esse espermatozoide levou um cromossomo X e nasceu uma criança do sexo feminino, porque ali no cariograma eu tô vendo que ela é XX, né? Então o espermatozoide levou um cromossomo X e o óvulo só produz cromossomo X. Tranquilo, galera? Então mais uma vez aí, o que que é então cariograma ou ideograma? É o gráfico que agrupam os cromossomos. Veja do lado direito o cariograma masculino, ó, ele tem ali o Y, olha os sexuais lá embaixo, o XY, e ali do lado feminino, XX. No ideograma você tem ali os dois cromossomos X, tá? Então não confunda, ó, número de cromossomos é quando eu falo que é haploide. É haploide, 23 cromossomos, é diploide, 46 cromossomos? Se fosse triploide, né, você teria o quê? 46, 69, triploide, e assim vai o número de ploidice, é número de cromossomos. Mas na nossa espécie existem quantos cromossomos, quantos tipos? 24. Do 1, né, ao 22, que é o autossomo, o X, que é o 23, e o Y, que é 24. Então você tem 24 tipos de cromossomos diferentes, tá? Então um exemplo aí, o 22 autossomos X ou Y, tá bom? São 24 tipos diferentes. O que é o genoma? Então a gente pensa, ah, o que é o genoma, professor? O genoma é o conjunto total de genes que caracteriza uma espécie. No nosso caso, o nosso banco de dados, tudo que nos faz humanos, cabe em 23 cromossomos, porque os outros 23 são pares. Então todo esse conjunto de genes da nossa espécie estão dentro de 23 cromossomos, porque os outros são pares. Então uma célula haploide, ela vai ter um genoma, um conjunto completo do 1 ao 23, e uma célula diploide também tem do 1 ao 23, tá? Ela tem dois genomas. Então o que é o genoma? O conjunto total de genes que caracterizam a espécie, beleza? Que é o número de cromossomos contido em uma célula haploide. Bom, e aí uma coisa interessante, já que estamos falando de cromossomo, é o corpúsculo de barra. Corpúsculo de barra ou cromatina sexual. Todo indivíduo sexo feminino vai ter um cromossomo X desligado, esse cromossomo X desligado chama-se corpúsculo de barra. Na embriogênese, quando a mulher é indoembrinozinho, lá no 14º dia, ela compacta um cromossomo X todo. E isso acontece aleatoriamente em diversos pontos diferentes do embrião. Então essa inativação aí, o que é um corpúsculo de barra, que quem descobriu foi o muhaibá, é um cromossomo X condensado em heterocromatina em células do indivíduo sexo feminino. Então tá aí. Vamos supor que ali seja um X paterno, do outro lado um X materno. No 14º dia do desenvolvimento, houve uma condensação ao acaso e inativou ali o cromossomo X paterno. Do 14º dia em diante, todas as outras células oriundas daquela que desligou o X paterno, terão o X paterno desligado. Em outras partes do embrião, ela desliga ali o X materno. Aquele cromossomo desligado, compactado, é o corpúsculo de barra ou cromatina sexual. É como se fosse uma compensação de dose. Na nossa espécie, homens e mulheres apresentam apenas um cromossomo X ativo e o outro é inativado. No caso do homem, ele não tem o outro X, porque ele tem o Y. Mas a mulher vai ter um X funcionando, tá? Preciso fazer algumas ressalvas. Essa inativação não é completa, tá bom? Cerca de 15% ainda desse cromossomo permanece ativo, tá? Então vamos para um exemplo aqui interessante. Olha aí esse gatinho aí, tá? Veja que esse gatinho, na verdade é uma gatinha, tem três cores. Porque no pelo dos gatos, a determinação para a cor preta e para a cor amarela está no cromossomo X. Então se for do sexo masculino, ou o gato vai ser preto, ou preto e branco, ou amarelo e amarelo e branco. Porque o gato do sexo masculino só tem um X. Mas como a fêmea tem dois cromossomos, ela pode ter um alelo em partes do corpo expressando o X paterno e outras partes do corpo expressando o X materno. Então só as fêmeas dos gatos podem ter a cor preta, a cor amarela e a cor branca. Porque ela tem dois cromossomos X que estão se expressando em partes diferentes do corpo. É como se as mulheres e as fêmeas dos mamíferos fossem um mosaico em relação ao cromossomo X. Porque em partes o X paterno está funcionando, em partes do corpo, e em outras partes do corpo é o X materno que está funcionando. Beleza? Isso explica, por exemplo, como algumas características ligadas ao cromossomo X podem ser manifestadas, podem se manifestar pela metade nas mulheres, se a característica for heterozigótica. Por exemplo, o daltonismo, ele é determinado pelo cromossomo X. Então como o homem tem o X só, ou ele é daltônico ou ele não é daltônico. Mas na nossa espécie nós encontramos algumas mulheres daltônicas de um olho só. Porque em um olho pode estar um X funcionando e no outro olho pode estar o outro X funcionando. Então tem muitos desdobramentos interessantes, o Enem já perguntou sobre isso. Inclusive, os gêmeos univitelinos, eles são gêmeos idênticos. Mas em relação ao corpúsculo de bar, se for no caso gêmeas, podem ter cromossomo X funcionando em partes diferentes do corpo. Então não seria tão idênticas assim, justamente por conta do corpúsculo de bar. Outra aplicação interessante do corpúsculo de bar. Às vezes, se há uma dúvida em relação ao sexo, para fazer exames até em atletas, para saber se é do sexo masculino ou feminino, faz-se um exame genético, um exame de sangue. Quando faz lá o cariótico, você consegue ver se tem o corpúsculo de bar ou se não tem. Se tem o corpúsculo de bar, é do sexo feminino. Beleza? Então são várias aplicações. Hoje a biotecnologia também tem utilizado bastante isso. Porque já que tem um cromossomo capaz de desligar o cromossomo X, em algumas patologias que vamos estudar, esse gene chamado gene X, por exemplo, que desliga o cromossomo X feminino, pode desligar um outro cromossomo. Por exemplo, a síndrome de Down. A pessoa tem três cromossomos 21. Se esse alelo desliga o X, ele pode talvez desligar um cromossomo 21. Então a terapia gênica tem estudado isso, para ver o poder desse gene também na terapia e tentar prevenir a manifestação de algumas dentes. Muita coisa bacana, né? Envolvendo aí o corpúsculo de bar. Está aí como título de aprofundamento os cromossomos gigantes. Não que eles sejam gigantes, mas porque é fácil de ver no microscópio. Então você está vendo aí esse cromossomo que é chamado de plumoso. Duas fotos do lado esquerdo aí mostrando técnicas diferentes de coloração. Uma por nitrato de prata, outra por fluorescência. Essa parte de cima é uma alça, que é ativa. E a parte mais enrolada, como ela é fácil decorar, cromo quer dizer cor, nós chamamos de cromômero, é a parte nativa, tá? Esses cromossomos plumosos, eles formam alças de cromatina rígidas e estendidas. São bastante ativos na síntese de RNA, tá? Você encontra no ócito, como se fosse o óvulo, tá, gente? De alfíbios, peixes, répteis, aves e alguns invertebrados. E um outro cromossomo gigante é o cromossomo politênico. O DNA pode sofrer várias replicações sucessivas e gerar também o cromossomo que é fácil de visualizar no microscópio. E aí nós temos aí esse cromossomo com essa configuração. e você pode ver claramente aí que ele tem uma região mais escura que chamamos de bandas e outras mais claras interbandas, tá? A maior parte do DNA está nessa região de bandas, que é uma região mais compactada, cerca de 85% do DNA. Ocorre, né, nas células das glândulas salivares, intestinais, excretoras de insetos dípteros, que é isso, inseto que tem duas asas, como moscas e mosquitos. O exemplo aí é a mosquinha do fruto, que é a drosófila melanocasta. Também são cromossomos bastante ativos na síntese de RNA. Isso já foi uma questão também de prova, porque essa parte de banda, pessoal, ela pode se descompactar. E aí aquela parte que está inativa, ela pode, num dado momento, se tornar ativa por conta de um PUF cromossomo, uma região que se descompacta. E aí recebe esse nome de PUF, tá? Então são regiões descondensadas e mais ativas na síntese de RNA. Origina-se da descompactação de uma banda, de uma única banda cromossoma. Forma, inclusive, uma estrutura que lembra o tutu, aquela saia de bailarina. Bom, então está aí a região de banda e ali embaixo o PUF cromossomo. Legal? Muita informação? Segue que é assim mesmo. O Enem está chegando e a gente tem que acelerar para cumprir o programa que o Enem está pertinho, hein? Então, taca ali. O experimento de Balbiani, também conhecido como merotomia, mero quer dizer partes, tomos quer dizer divisão. Nós temos como exemplo aí uma ameba e esse experimento foi muito importante para descobrimos a importância do núcleo. Então veja aí, o núcleo dessa ameba, eu vou fazer um corte nela. Cortei. Uma parte ficou com o núcleo, a outra sem o núcleo. O que você acha que acontece com a parte do núcleo? A parte com o núcleo regenera. A sem o núcleo morre. Olha aí, morreu. Enterrei a ameba. Legal, né? Olha essa segunda ameba que eu vou fazer. Cortei ela, uma parte ficou com o núcleo, a parte que ficou com o núcleo, obviamente se regenera. Mas olha o que eu vou fazer agora. Vou pegar uma segunda ameba e vou passar o núcleo de uma para a outra. Fiz uma transferência de núcleo. O que vai acontecer com aquela que recebeu o núcleo, com aquele pedaço que recebeu o núcleo, regenerou. E aquela que ficou sem o núcleo, morreu. Mas aí tem mais um ponto importante. Como eu fiz a transferência do núcleo depois, ao cortar uma ameba, ela morre imediatamente? Não, não morre imediatamente. Tanto sim que foi possível transferir o núcleo de uma para a outra. E outra questão interessante, as características dessa nova ameba foi de qual? Da primeira ou da segunda? Da segunda. Porque no núcleo está o material genético. Tranquilo? Então, esse experimento mostra que o núcleo é importante para a sobrevivência, para a regeneração e para a transmissão das características hereditárias. Beleza, pessoal? Vamos nessa. Vamos agora para as aneuploidias. Neuploidias, tá? A neuploidia são mutações cromossômicas numéricas quando há uma alteração no número de cromossomos. Então, quando há um cromossomo a menos, chamamos de monossomia. Já disse aqui que todos nós temos 46 cromossomos. Um a menos, 45, monossomia. Se tiver um a mais, 47 cromossomos, trissomia. Como algumas síndromes que eu vou lhe mostrar. Então, na divisão celular, na hora da fecundação, pode acontecer um problema que é o seguinte. O cromossomo pode vir sem um cromossomo X, por exemplo. E aí, se não tem cromossomo... O óvulo não tem X nenhum. Vem com Y, aí faz aquilo ali, ó. 2 A, Y, O. O que é aquele 2 A? Duas vezes o número de autossomos. 44. 45 só com Y. Esse embrião não tem um cromossomo X. Ele é abortado. E nem chega a se formar. Às vezes, o óvulo, ó, ele já vem com dois cromossomos X. Ó, 2 A, que é duas vezes o número de autossomos. 44. 45, 46, 47. Uma trissomia. Então, esse é o que a gente chama de superfêmia. Um óvulo pode ter dois cromossomos X, o espermatozóide trouxe mais um, ficou com 3X. É uma trissomia. Isso pode acontecer com qualquer cromossomo, tá, gente? Eu tô considerando os sexuais porque essas síndromes são bem frequentes, tá? A superfêmia geralmente é infértil, mas não tem outras anormalidades. Geralmente, a mulher tenta engravidar várias vezes, não consegue. Quando faz um exame genético, descobre que é superfêmia. Outra neoploidia, ó. 2A, ou seja, 44, 45, 46, 47. Uma trissomia. Essa é a síndrome de Kleinfelter. Quais os sintomas? O aspecto, a gente fala que é masculino, porque tem o Y, tá? Braços e pernas alongados, problemas na aprendizagem, geralmente, tá? Não é uma regra, mas geralmente apresentam algum déficit cognitivo. Gilecomastia, que é o desenvolvimento acentuado da glândula mamária em indivíduo do sexo masculino. Os genitais geralmente são atrofiados e por isso são também férteis, tá? Aí uma foto de uma pessoa com a síndrome de Kleinfelter. Os braços alongados, né? Geralmente alta a estatura, pode ter um problema de coluna também, que às vezes é observado. São as características dessa síndrome, que é uma trissomia. Nesse caso, o óvulo já tinha dois cromossomos X, chegou Y e ficou com ele. Beleza. E agora as aneoploidias, mais uma aí, ó. O que é aneoploidia? Mutação cromossômica numérica. 2A, número de autossômico, 22, duas vezes 44, 45 não tem o outro. é a síndrome de Turner. Quais são as características? O aspecto é feminino, porque não tem o Y. Pescoço alado, o pescoço dessa pessoa é assim, ó. Ela não tem esse movimento. Ela vira assim, o pescoço alado, tá? Baixa estatura é uma característica da síndrome. Também, geralmente, tem problemas na aprendizagem, algum déficit cognitivo, são férteis. Então, aí tá um esquema mostrando, muitas vezes tem o pênis ali em desenvolvimento, mas não tem testículo, vai ter ali um ovário em formação. A criança pode ter cardiopatia, né? A pessoa pode ter uma cardiopatia. A gente chama também de prega simiesca, que é um tracinho só na mão. Enfim, uma série de condições específicas. Vamos ver como é que o Enem cobrou isso da gente? Vamos lá? Então, olha aí, ó. A cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava a fórmula cariotípica 47XY mais 18. O que é isso? Essa pessoa tem uma trissomia do 18. Na verdade, até uma síndrome grave chamada síndrome de Edwards. Teremos uma aula mais específica de mutação. Falarei um pouco mais de detalhe sobre isso. Mas o que é que eu preciso saber? Essa é uma mutação cromossômica numérica. Tem 47 cromossomos, o XY mais o 18 é a trissomia do 18. Então ela é classificada, né? A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como? Olha lá. Estrutural? Não. Numérica e euploidia? Não. Numérica poliploidia? Não. Estrutural, duplicação? Não. Numérica do tipo aneuploidia, que é o que nós estamos estudando. Essa é a trissomia do 18. Tranquilo? Então, já poderíamos acabar aqui, mas como um bônus, eu não posso deixar de falar de uma trissomia que é uma das mais conhecidas, né? Por conta da sua frequência, uma das aneuploidias mais frequentes, é a trissomia do 21, que chamamos de síndrome de Dow ou mongolismo. Inclusive, esse termo mongolismo não é tanto mais utilizado porque se tornou um termo pejorativo. Nessa aula, eu coloquei a foto aí da Clarinha, que é uma atriz, ela tem a síndrome de Dow, mas é uma atriz. Já gravou algumas novelas, né? Com algumas participações até aí na Rede Globo. Quais são as características da síndrome de Dow? Baixa estatura, a debilidade mental. Nesse caso, gente, a debilidade mental é uma característica da síndrome. Claro, em níveis diferentes podem acontecer, tá? Mas já é uma característica da síndrome, já não é uma coisa que é geralmente, já é mais frequente. A dentição é irregular, os olhos são puxados, mãos e dedos são curtos e grossos, né? A macroglossia, ok? Sua língua é grande, né? E a adiposidade são características das síndromes, tá bom? Então, o que eu gostaria de lhe dizer, né? Hoje nós temos técnicas que permitem identificar, ainda no período embrionário, se uma criança pode ou não ter uma síndrome, tanto a de Dow como qualquer uma dessas outras que nós estudamos. E o que eu posso dizer é que, assim como todas essas características que eu listei pra vocês, a afetividade é também uma característica da síndrome de Dow. Se algum de vocês conhecerem uma criança com síndrome de Dow, vai saber que são pessoas, né? Às vezes, não mais crianças, extremamente afetivas. E por isso, eu quero chamar vocês à reflexão de um texto de um primatologista que estava estudando uns macacos chamados Rhesus pra gente finalizar essa aula. Trabalhei com um grupo de macacos Rhesus que demonstravam grande aceitação por Azalea, um filhote fêmea com retardo mental nascido em seu grupo. Como a Azalea tinha um cromossomo extra, sua condição lembrava a síndrome de Dow humana. Os Rhesus normalmente punem quem viola as regras de sua severa sociedade. Porque lá tem o macho alfa, se alguém fizer alguma coisa, o macho alfa desce o cacete mesmo, né? Mas Azalea escapava impune das maiores transgressões, como ameaçar o macho alfa. Isso é de um livro chamado Eu Primata do Franz De Waal. Então, veja, mesmo na sociedade dos primatas, aquela sociedade reconhece que a Azalea, por ter um cromossomo extra, precisava de uma atenção diferenciada, de uma atenção especial no seu grupo e por isso ela podia fazer algumas coisas que nenhum outro poderia fazer. E a nossa sociedade precisa aprender um pouco com esses nossos parentes primatas. Beleza? Está aí uma foto dos Rhesus. Um forte abraço mais uma vez e nos encontramos na próxima aula. Fica com a gente! Tchau! 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 Tchau!